O livro sobre o qual eu vou falar é o Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, da Emília Viotti da Costa, publicado originalmente em 1994 e traduzido em português em 1998. Esse livro, ele se destaca na carreira da Emília Viotti da Costa por se afastar dos temas de predileção dela até o momento em que ela foi para o exílio. Até 1969 ela era professora na Universidade de São Paulo e depois do AI-5 ela foi forçada a reconfigurar sua carreira indo para os Estados Unidos. Ele é um livro que se afasta pelo tema, ou seja, ela trabalha com um tema que não é de história do Brasil, uma rebelião de escravos que aconteceu no Império Britânico em 1823, que faz parte de uma sequência de revoltas que aconteceram no contexto da abolição da escravidão lá no Império Britânico, mas por outro lado é um livro que está muito afinado a tudo que Emília Viotti fez antes de ser forçada ao exílio. Ela sempre se destacou nessa trajetória prévia por um cruzamento muito particular da herança da Escola dos Anális com uma certa herança marxista, o marxismo humanista de João Paul Sartre, assim por diante, e isso ela trazia da sua formação brasileira. Mas afastada dos temas de discussão da historiografia brasileira ao longo dos anos 80, ela resolveu elaborar um livro que foi concebido fundamentalmente como um exercício teórico, metodológico, como ela falou em diversas ocasiões. O que é fascinante nesse livro é a capacidade que ela demonstrou de cruzar os processos mais amplos de tensionamento da escravidão no Império Britânico com a ação concreta dos escravizados. É um livro que opera em dois planos, que constituiu a essência do que o Brodel chamava de dialética da duração, ou seja, como você tratar na dinâmica do tempo histórico de um tempo mais longo que é o tempo das estruturas, em articulação estreita ao tempo dos eventos, mas examinando as relações entre evento e estrutura, ou eventos e estruturas, de forma dinâmica, como se fosse, na metáfora do Brodel, um giro da ampulheta, iluminando os eventos pelas estruturas e as estruturas pelos eventos. Emília faz isso de uma forma absolutamente brilhante no livro dela, porque ao tomar o evento de 1823 como uma força catalisadora de processos de transformação muito mais longos, ela é capaz de fazer como poucos o que o Brodel chamava como o grande desafio do historiador, ou seja, essa capacidade de iluminar dimensões temporais distintas pelas suas mútuas determinações, pelos seus mútuos condicionamentos. Ou seja, ela traz uma contribuição decisiva para a história social do trabalho justamente por não cindir, mas sim articular dialeticamente as dimensões da estrutura e da experiência. É o título de um texto famoso dela, quando ela estava escrevendo esse livro, do final dos anos 80, estrutura versus experiências, como conjugar essas duas dimensões. E por conta disso eu considero como um livro que na minha formação foi absolutamente central, quando eu passei do mensal para o doutorado para justamente tentar analisar a escravidão brasileira em perspectiva abrangente, em perspectiva comparada, mas foi decisivo em especial por essa apreensão particular e específica do tempo histórico que conseguiu realizar plenamente o que havia sido o programa original dessa geração poderosa dos anos 50 e 60 e de cruzar a escola do Zanale com o marxismo. Então fica aí o meu comentário sobre Emília Viotti. Música Música Música